Olá pessoal, eu sou Marcelo Copelo, na Bourgogne, no Domaine Leroy. Uma honra estar aqui com a madame Dallubis, me apresentando a safra 2012 que está nas barricas. Madame, você está encantando? Obrigada. Então, podemos experimentar o que você recomenda? Ah, tudo, tudo. Me gostei, se você quiser. Vou começar. Bom, tchau, Fred, vamos começar. Vamos começar com o village, Domar, Romane, Chambol-Musigny, Mui-Saint-George, e depois os primeiros crues e os grandes crues, ok? Ok, ok, ok. Não é muito? Não, ok. Então, Domar. Ah, d'accord. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom bom, bom 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 Como os vinhos. Obrigado. Seu vinho tem um coro profundo. Você macerou muito, ou muito maturado? Não, não faz nada. Isso são os livros que trabalham e que commandam. Então, os uns sim, os outros menos, os outros mais. Esse único vinho aqui é o livrinho. Isso é natural. Isso é tudo. Aqui não há mais. Ela era como uma fê, que era a mademoiselle da casa. Magnifique! Romanês, São Vivan, Le Roi, em 2012. Um vinho perfeito. É uma fê? Sim, eu disse que era como uma fê. Ela era magistrada. Magistrada, sim. E como uma fê. É muito... Émosa. 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 Como uma fê. Eu não sei como dizer. Meu marido disse isso muito bem. Ela é envoia. Ela é envoia. Como uma fê. Ela é envoia. Ela é envoia. Ela é envoia. Ela é envoia. Esação کے- O que é isso?